Ah tá perdido, eu não vou nem me estressar com essa desgrama Fala galerinha do canal Porcão Games Galerinha, o porcão, olha o cliente falando aqui Galerinha, o porcão esse dia tá muito encabulado com, tá muito encabulado Sabe com o que? Qual a f*** desse jogo Crash Royale? Que só quer que o cara compre a gema pra essa desgrama Olha, ontem eu tava jogando, ontem eu tava jogando Eu sou nível 10, todos vocês sabem que me acompanham no canal Porcão Nível 10 E a f*** do jogo me mandou um nível 12 Meu soldadinho não passava nem da metade do meio campo lá E pra lascar o pau, eu tava gravando esse vídeo E pra lascar o pau a desgrama descarrega ainda E o porcão tá muito estressado Cara, eu tô estressado com essa desgrama nesse jogo Porque, pra quem não sabe, galera, o porcão tá morando na Europa E ainda eu não arrumei uma sala game pra mim gravar E eu tô mais estressado Eu tô mais estressado que o Kima Mais estressado que o Rosalo Enquanto eu não arrumar minha sala game, eu não posso gravar em paz Porque, mano, quando você tá jogando, você tem que gritar Você tem que xingar Você tem que mandar o cara que tá jogando contigo ir pra cá do c*** Então, pra desestressar Pra desestressar, eu acho que vou fazer um videozinho gravando aqui fora aqui Porque, maluco Só de falar em jogo, ela fica estressada Essa bosta Maluco, hoje amanheceu No clima natalino Aqui, onde eu tô morando Amanheceu tudo nevado Então, eu vou fazer um velho vlogzinho pra vocês Um vlogzinho aqui Tá, e pá, lá fora Fazendo uma brincadeira com vocês E acho que vou gravar um jogozinho lá fora também Beleza? Então, se inscrevam no canal Deixa aquele mega like que só vocês sabem E vamos compartilhar o vídeo do porcão Porque sem vocês, galera O porcão não é bosta nenhuma Entendeu? E eu quero que aquele negócio de canal Flames Flames Vai pra cá do c*** Que eu tô abusado de ser santinho no YouTube E falar coisinha bonitinha E a c*** do canal não cresce Beleza? Só cresce se for mesmo Um canal no YouTube só cresce se for você mesmo Se não for você querendo se passar por outra coisa Não vai pra frente não Então, deixa aquele mega like Compartilha o nosso vídeo pra ajudar Beleza? E se inscreva no canal E avisa seus coleguinhas Da escola Então, fiquem ligados aí no nosso vídeo Até mais, galerinha Olha aí o vídeo completo Fui! Ok, galerinha Estamos diretamente aqui da neve Pra jogar Clash Royale Eu ia fazer um vlogzinho pra vocês Mas o frio aqui fora tá De matar, meu irmão Eu não sei se vocês vão conseguir Me escutar o que eu tô falando Mas eu vou gravar pra vocês E vamos lá Olha Estou com 3.600 troféus Nessa bosta Jogo desgraçado Tá frio da porra Galerinha E você deixa o like E se inscreve no canal Beleza? Pra nós chegar aí A nossos 2.000 inscritos Então vamos lá Sem mais delongas de Batalha Vamos lá Diretamente aqui Nunca ninguém gravou na neve Eu sou o primeiro a gravar pra vocês Olha, meu deck aqui tá sendo de P.E.K.K.A. Deixa eu botar aqui Minha orelha tá congelando Deck de P.E.K.K.A. Vamos ver o que esse desgraçado vai fazer Deixa eu aumentar o som Bora Bota o filho da bêbada Não quer botar não, né? Não quer botar não, né? Vamos conversar de P.E.K.K.A. Parece que já entregou os pontos Parece que já entregou os pontos Chama, 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 chama Bora, 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 P.E.K.K., bora, P.E.K.K.A. Ah, safado Filho da p*** Filho de rap*** Desgraçado Tá vendo, né? Muita covardia, galera Muita covardia Olha Que bota é essa aí Bota era num seco Alguém me jogou uma neve aqui E me atrapalhou Alguém me atrapalhou, galera E não foi vale Não foi vale Para, para Teve um safado aqui Que jogou a neve em mim, galera Mas não tem problema Nós vamos ganhar essa bosta aqui Vamos ganhar essa bosta E me espera Botou o executor, né? F*** Botou o executor, né? E agora? Vai fazer o que? Nojento Nojento Rapaz, que merda, cara Que merda, cara Que jogo da bosta Eu tô encargulado Nem na neve eu consigo ganhar essa desgrota Estão jogando neve Que bandido safado Ah, tá perdido Eu não vou nem me estressar com essa desgrama Não vou nem me estressar Ó, ó Não tem condição de ganhar não, meu amigo A operação aqui é grande, cara A operação aqui é grande, meu irmão A operação aqui é grande demais Não tem como ganhar não Ainda tem uns caras me jogando neve Que eu não sei de onde é que tá vindo essa neve aqui, não Tá perdido Eu quero Que esse cachorro vai errar pro inferno Essa d*** Jogo do inferno Caralho P*** Dinossauro Ah Vai pra cá do caralho Galerinha, que jogo nojento Que jogo da miséria Que eu vou te falar Eu tô encargulado Nem na neve eu consigo ganhar E quando você não se inscrever, galera No canal e daí deixar o like Eu não vou conseguir ganhar não Porque É difícil, viu É difícil Ser YouTube hoje em dia Tá difícil Porque meu canal Não é canal Caralho 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 Olha o safado Tá jogando neve Olha aí, desgraçado Que tu vai ver agora Sem vergonha Por isso que eu perdi, cara Perdi pro cair dele lá Aquele safado ali Galera, o vídeo vai ficar por aqui Tá vendo essa bola Que ele fez Já era Embora sim O vídeo vai ficar por aqui, galera E até mais Fui